E o Ministério da Previdência Social divulgou o resultado do Regime Geral da Previdência para o mês de março. O setor urbano teve o melhor superávit da série histórica, 3 bilhões e 200 milhões de reais. No acumulado dos três primeiros meses do ano, foi registrada uma arrecadação líquida de mais de 60 bilhões e a despesa com benefícios foi de 70 bilhões e 700 milhões de reais.